No chão, doidona Vai no chão, doidona Dá sa paxã, ma atenção Tu quer pico e toma No chão, doidona Vai no chão, doidona Dá sa paxã, ma atenção Tu quer pico e toma Toma, 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 toma Ar você é uma botada DJ e Alexandre Borges Galinha chỉ temi-peco ver, vai ver o que você quer que eu faça Mas o caça da Opa Fácil, caça da Opa Bat, 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 bat Seré, cá, te conquistar Bat, 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 bat xereca de coques toma dortma benton xereca de coque stoma DJ Dessy é o brabo de lu ya do mod Vai no chão da dona Vai no chão da dona Lá do chão da dona Lá da paixão da dona O chão me torna, gosta, faixa, atenção, tu quer bem que todo Toma, 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 só botada, catucada, só botada, catucada, só botada, catucada, violenta Toma só botada, catucada, só botada, catucada, só botada, catucada, violenta DJ, DJ Alexandre Botkins Qualidade que você procura em eletrofung Mas eu f***, f***, f*** ander Tire eu que a ti conquiste Bate, batata, 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 batata E hereca te conquistou DJ Tezinho é o Bravo decomm E hereca te conquistou Obrigado.